Vamos terminar aqui o boletim falando do que Faustão, Faustão fez transplante de rim e segue em observação. Mais cedo a gente tinha trazido pra você que o Faustão tinha sido internado lá no Albert Einstein, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e agora veio a informação de que ele foi internado pra fazer um transplante de rim, já fez o transplante de rim, né? A nota, inclusive, diz que ele foi internado no domingo, né, pra poder já fazer toda a avaliação, pra saber se tava tudo bem, e ontem foi feito o transplante de rim, né? Eu vou ler pra vocês a nota do Hospital Albert Einstein, só pra dar aqui uma geral, ó, abre aspas, o paciente Faustão Silva deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 25 de fevereiro pra preparação para um transplante de rim em função do agravamento de uma doença renal crônica, após o Einstein ter sido acionado pela Central de Transplante do Estado de São Paulo e realizado a avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado. A cirurgia aconteceu sem intercorrências na manhã de ontem, não tem no caso segunda-feira, o paciente seguirá em observação para acompanhamento da adaptação do órgão e controle clínico, fecha aspas, tá aí a nota, dizendo, né, que o Faustão não teve intercorrências, vai ser aí analisado, e a gente deseja, claro que a gente deseja, toda a saúde pro Faustão que ele possa se recuperar de mais essa cirurgia. E aí